A modificação de um cockpit do piloto e do ambiente de trabalho dos tripulantes é uma séria responsabilidade e deve ser realizada por um profissional experiente testado ao longo do tempo. Esse profissional é a Aviation Specialties Unlimited. A ASU é a líder global em produtos, assistência técnica e suporte de visão noturna e ostenta o maior número de certificados do tipo complementares para as modificações de aeronaves ENVAS aprovadas pela FAA nos Estados Unidos. E ostenta o número recorde de instalações de imagem de visão noturna comercial, mais de 500 e contando duas vezes o número de outros modificadores combinados. A instalação de um sistema de iluminação ENVAS compatível na sua aeronave de asa fixa ou de asa móvel é um serviço especializado que exige avaliação do seu sistema atual de iluminação, análise do seu tipo de operação e experiência de voo nas condições que você voa. O uso dos óculos de voo de visão noturna em uma aeronave com iluminação padrão produz fluorescência, claridade excessiva e reflexões no campo de visão do piloto. A ASU elimina este problema instalando uma combinação de luzes, filtros, cantos agudos e holofotes ENVAS especialmente projetados e fabricados no cockpit e na cabine. O resultado é uma maior acuidade visual para o piloto e para a sua tripulação. O processo de modificação do ASU é uma solução completa e inclui a aquisição de fotos originais do cockpit, a preparação dos desenhos de configuração, o projeto de cockpit para assegurar conformidade com as regulamentações da FAA, fabricação e instalação das luzes e filtros compatíveis, teste da capacidade de leitura na luz do dia e compatibilidade ENVAS e fazendo a sua aeronave retornar ao serviço em tempo recorde. A ASU está ciente de que a retirada de uma aeronave de serviço é onerosa e trabalha com afinco para reduzir este período modificando a aeronave nas suas instalações, tendo em mente a sua programação. Para obter as modificações especializadas de aeronaves ENVAS aprovadas pela FAA, ligue para a Aviation Specialties Unlimited.